Olá meus amigos, um meu abraço, canal Roberto Lira, repórter policial Ação Ceará, sempre com vídeos novos para toda a nossa região. Olha gente, é uma informação aqui urgente, que chega a nossa reportagem, nós constatamos que é verdadeiro esse áudio de um motorista aqui de Varjota fazendo um alerta a respeito de uma estrada onde aconteceu um acidente aqui na região e nós vamos ouvir esse motorista fazendo um alerta, vamos ouvir. É galera, escuta aí, quem tiver vindo de Varjota para Guaraciaba, por favor, voltar aí pelo Ipú, porque acabou de virar aqui um caminhão boiadeiro, não está passando nada, nem sobe nem desce ninguém aqui na Serra de Guaraciaba, tá bom? Só pelo Ipú. Valeu galera, aqui quem está falando é Luciano, motorista do Cleone, na escuta. Olha gente, está aí portanto o Luciano, que é motorista do Cleone, uma pessoa que eu conheço agora há pouco, eu falei com ele por telefone, ele confirmou que realmente aconteceu este acidente que transportava gado, um caminhão que transportava gado e interditou as duas vias na região, na estrada que liga Rereutaba a Guaraciaba, em uma das saídas aí, uma das estradas de Guaraciaba. Então, ele teve que fazer o que? Ele vinha de Guaraciaba para Varjota, teve que voltar a Guaraciaba para pegar a estrada que liga Guaraciaba a Ipú, para de Ipú retornar, vir para o município de Varjota. Então, está confirmada essa informação, tá certo? Nós conversamos com ele pessoalmente, por telefone, diretamente, não foi pessoalmente, mas por telefone. Falei com o Luciano e um abraço para ele, importante esse alerta que ele fez. Quero mandar um abraço para a Natália Mesquita, o Juninho Ramos e também a Talita Oliveira, tá certo? E todo o pessoal que sempre está acompanhando nossas redes sociais e sempre eu digo para você, não deixe de ver os nossos vídeos no nosso canal Roberto Lira, repórter policial Ação Ceará, no YouTube que está fazendo o maior sucesso. Temos vídeos com mais de 1 milhão e 400 mil visualizações, realmente, estamos sempre que é possível, de acordo com o nosso tempo, colocando vídeos novos todos os dias. Atenção, eu vou trazer para vocês agora a parte do decreto do governo do estado, nós vamos alertar você a respeito deste assunto, porque existem pessoas trabalhadoras que correm o risco de sofrerem multas, multa altíssima que pode chegar até 5 mil reais, aliás 50 mil reais. Olha gente, eu vou trazer aqui as informações que vocês, preocupado para que ninguém seja multado, porque a situação já está difícil, imagine o cidadão sendo obrigado a pagar uma multa de repente 50 mil reais. Então, eu gostaria de trazer essa informação para vocês, eu vou ler aqui um resumo do decreto assinado ontem à noite pelo governador do estado do Ceará, decreto número 33.519 de 19 de março de 2020. Olha só gente, intensifica as medidas para enfrentamento da infecção da infecção humana pelo novo coronavírus. O governo do estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 88, inciso 19 da Constituição do Estado do Ceará, considerando o disposto no artigo 33.510 de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência na saúde pública em âmbito estadual, artigo 1º, fica suspenso em todo o território estadual, em todos os municípios do Ceará, isso vale para todos os municípios do Ceará, fica suspenso em todos os municípios, em todo o território estadual, em todos os municípios do Ceará, por 10 dias, fica suspenso a partir de 0 hora de hoje, dia 20 de março de 2020, por passível de prorrogável, de ser prorrogado, então fica suspenso a partir de hoje, o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres ou semelhantes. Também fica suspenso o funcionamento de igrejas, templos de uma forma geral e demais instituições religiosas. Terceiro, também ficam suspensos o funcionamento de museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado. Fica suspenso o funcionamento de igrejas, clubes, estabelecimentos similares ou semelhantes. Atenção, mais uma parte aqui do decreto. Fica suspenso o funcionamento de lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou serviços de natureza privada. Fica suspenso o funcionamento de shopping center, galeria ou centro comercial e estabelecimentos congêneres, ou seja, do mesmo gênero, do mesmo tipo, salvo quanto a supermercados, farmácias, só não supermercados, farmácias e locais que prestem serviço de saúde no interior dos referidos estabelecimentos. Também fica suspenso em todos os municípios do estado do Ceará, as feiras livres, também suspensas indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, gás, energia, água, mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores. Operação de serviço do serviço de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, regular e complementar. Tudo isso fica suspenso. Não incorrem na vedação os órgãos de imprensa, ou seja, não estão suspensos os órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral, os estabelecimentos médicos odontológicos para serviços de emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e gás, distribuidoras de energia elétrica, serviços de telecomunicações, segurança privada, postos de combustíveis, funerárias, estabelecimentos bancários, lotéricas, padarias, clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lavanderias e supermercados e congêneres. Terceiro, a suspensão de atividades a que se refere o inciso primeiro do caput deste artigo não se aplica a bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionam no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços que estes prestam sejam prestados exclusivamente a hóspedes e não ao público em geral. No período de que trata este caput deste artigo, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviço de teleentrega, inclusive por aplicativo. Quinto, durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de serviço de entrega, inclusive por aplicativo vedado em qualquer caso o atendimento presencial de clientes nas suas dependências. Doze, o descumprimento do disposto... Atenção, hein, pessoal? Olha, o descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator a aplicação de multa diária de até 50 mil reais sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego de força policial. Olha só, quando diz sem prejuízo da adoção destas medidas, está dizendo que além, significa dizer que além de o descumprimento, né, além de gerar multa, essa multa de até 50 mil reais, além disso, ainda poderá ter adoção de medidas como a apreensão, a interdição do estabelecimento e o emprego de força policial, o uso da força policial, a polícia, né, ter que usar a força, né, digamos, fechar o comércio à força e tudo mais. Isso aqui é o que está escrito num decreto do governador. Então, gente, nós estamos avisando, preocupados em informar isso, por quê? Porque isso já está sendo muito divulgado, ninguém, a partir de agora, vai ser difícil alguém alegar que não tem conhecimento, então a gente pede a Deus que tudo isso passe logo, mas a gente se preocupa, né, para que não haja nenhum comerciante sofrendo qualquer tipo de transtorno, porque são pessoas trabalhadoras, honestas, né, que já, que geram também renda, por isso nossa preocupação em estar aqui informando para vocês. Artigo 2º, para atendimento dos fins deste decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas. Primeiro, isolamento, assim considerado a separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no âmbito intermunicipal, mercadorias e outros com o objetivo de evitar a contaminação ou propagação do coronavírus. Segundo, também poderão ser adotada a medida de quarentena, assim considerada restrita ou restrição de atividade, atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação. Então, vamos ver aqui o final aqui desse artigo, né, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Palácio da Abolição, Governo do Estado do Ceará, Fortaleza, 19 de março de 2020, Camilo Sobreira de Santana Assina como governador do Estado do Ceará. Então, esse é um resumo, tá certo, gente? Então, vamos evitar, olha, o governador, nós temos informação que ele está disposto a fazer cumprir, se for flagrado, né, alguém, algum estabelecimento comercial, ou qualquer um desses outros que está proibido o funcionamento, se for flagrado, tá certo, gente? Corre um grande risco de haver uma multa que pode chegar a até 50 mil reais, além de apreensão, interdição e outros problemas. Então, fica o alerta para vocês, tá certo? Para que evite constrangimento, é muito ruim a gente ver trabalhadores, né, como são os comerciantes e outros, né, de repente sofrendo esse tipo de situação, mas vamos ter cuidado porque o governo do Estado está disposto a colocar isso em prática e para isso tem a Polícia Militar, que nós sabemos que é uma polícia estadual, a Polícia Civil também é uma polícia estadual e estão aí para cumprir, né, que a lei funcione. E um decreto assinado pelo governador numa situação dessa de emergência, se é lei, né, então alguém que for flagrado pela polícia infringindo a lei, está sujeito. Então, não sei se houve alguma, digamos assim, algum bom senso hoje pela manhã ou de repente até a tarde deste dia 20, mas já estamos entrando na noite. Fica difícil alguém, se a polícia chegar, alguém dizer que ainda não tomou conhecimento. Esse decreto se espalhou bastante nas redes sociais desde ontem à noite. Todos nós sabemos, e a polícia sabe que quase todo mundo hoje tem acesso às redes sociais, principalmente os comerciantes, líderes de igrejas e tudo mais. Então, a gente deixa este alerta aqui porque a gente não quer, nós não queremos ter a tristeza de ter que dar uma notícia de que um trabalhador, comerciante ou qualquer outro responsável por qualquer outro estabelecimento venha a sofrer uma multa, já que a situação está tão difícil e aí com a multa pioraria ainda mais. E sendo que o decreto deixa bem claro que além da multa ainda pode haver apreensão, interdição, ficar interditado o estabelecimento, né, de repente proibido de funcionar até por um período maior. Então, fica aqui este alerta. E nós temos aqui também portanto essa informação para vocês como um amigo que procura avisar, alertar. Eu sei que muitos podem não concordar com isso. Nem tudo que é lei significa dizer que a gente seja obrigado a concordar, mas todos nós somos obrigados a cumprir o que a lei determina. Se tem alguém que descumpre, mas corre o risco de a qualquer momento, qualquer pessoa que descumpre qualquer tipo de lei ser punido. Então, fica este alerta, nós estamos orando, vamos continuar orando sem motivo para pânico, nem para estar morrendo de medo, nem morrendo de preocupação. E sim, vamos ter muita fé, vamos nos encher de fé sabendo que nós temos um Deus que é todo poderoso, que Ele pode tudo quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. está certo? Então, algumas perguntas aqui, as agências como Lotéricas e outras, Patrícia, funcionam, mas as pessoas têm que ter cuidado com a distância, está certo? E daqui a pouco você pode repetir o vídeo, está certo? Vai estar no meu canal, está no meu canal, no YouTube, vai estar logo, logo, e você pode assistir de novo para ver o que na íntegra, quais são os estabelecimentos que podem ou não funcionar. E daqui a pouco a gente volta com uma outra informação nova, nova informação das últimas horas. E Antônio Fonseca está perguntando aqui se água e gás pode, pode exatamente, mas as pessoas, é preferível que a pessoa não vá até o estabelecimento comprar água nem gás, como cita aqui o decreto, utilize o serviço de tela entrega, ligue e peça para deixar na sua casa você cliente, está certo? Fazer de tudo, evitar ao máximo sair. quero mandar um abraço para mais pessoas, Jaqueline Melo, também Maria Mesquita, Maria Emanuela, Andréia Paiva Mota, Juninho Ramos mais uma vez, Nadiana Oliveira, Ana Célia de Heriotaba, Patrícia Souza, Rosemary Pereira e Francimar Pontes, um abraço para todos vocês, daqui a pouco a gente volta com um novo vídeo, nova transmissão, com uma outra informação, uma recomendação que agora até o Ministério Público, promotor de justiça, entrou no caso, nessa situação do coronavírus e enviou uma recomendação para as autoridades do município de Varjota, do Poder Executivo e outras. Em breve, em um novo vídeo, aguardem. Daqui a pouco, às sextas-feiras, também domingo, transmissão do culto da Assembleia de Deus Templo Central em Varjota, através do Facebook, pela internet, inclusive também através das minhas redes sociais. Um abraço a todos, tenhamos muita fé, quanto mais fé, menos medo e menos preocupação. Quanto menos fé, a tendência é mais medo e mais preocupação. Então, nos enxamos de fé que nos traz esperança viva. Lembre-se, Deus está no controle, o mundo está em crise, mas o céu, de onde vem o nosso socorro, não está em crise. E não esqueça, maior do que a crise é Cristo. Um abraço. o céu, Vamos lá.